Mantém-se o 0 a 0, resposta da equipa da casa, bola abatida para a entrada da área, sobra já para Machoy, Machoy vai para ali fora, vai cruzar, cruzou, atenção para o depósito e o bolo! Cancha! É o central a marcar na zona de finalização. Gol do Passos de Pereira a abrir o ativo, Pedro Ganchas no lance iniciado ao direito por Machoy.